Esse aqui ó, vamos ver esse aqui, Diário de UPM Alagoas, Tráfico na Vila dos Pescadores 2 Mas só a Vila dos Pescadores também já encheu o saco, né? E esse aqui ó, Enquadros Mais Gentis Vamos ver Enquadros Mais Gentis, a gente não tá acostumado a ver Enquadros Gentis não, né? Aqui a gente só vê os caras sendo filha da puta mesmo Tá, pô, o tamanho da arma, velho Obrigado, parabéns, é que é porque eu tinha um trabalho, trabalho exemplar e respeito para o Vila dos Pescadores Me passou a mão na minha cabeça aqui, fui fiscalizado, qualquer pessoa deve ser fiscalizado Beleza, caralho Bold Crazy Famoso, né? Uh, moio Ah, deixa os números do cartão Depois nós vemos a Tenente Rebeca, rapaziada Não Ô, eu tenho que fazer esse treco aí desse RG virtual aí, desse RG no celular aí, como é que faz? Alguém manja aí, chat? Bem mais fácil, né, mano? Vou ter que ir atrás de fazer isso aí Tu bota no código grande lá pra mim, por favor? Como que é? Sim? Isso aí, isso Tem que aumentar a luminosidade, será? Não Caralho, policial, esse celular é bosta aí, velho É aí que tem que enquadrar, tá vendo? Como enquadra Tá vindo pra gente, pega agora? É, tô voltando a pegar mais Só abre pra ver a racha que não é bom É, tô voltando a pegar mais Pra ter certeza, né? Vai que você não tá levando um corpo de alguém aí Todo Braço pra um lado, cabeça pro outro, né? Parando pra pensar, isso é uma boa forma de desovar o corpo, né? Colocar um corpo numa mochila dessa daí e ficar andando pela cidade Aham Não vaza cheiro, né? Não vaza cheiro, né? Tem caixinha, tá? Ah, e só Pelo me explica que tem fatores roubando Roubando de bag, entendi Ah, com a caixinha É que tem o capô de chuva Aí isso é até ruim pra vocês, tá ligado? Ah, com certeza Porque aí nós vamos caçar um cara Aí pra caçar o cara Tem que parar lá Tá certo, é certo Uma forma de acabar com isso é você entregar o cara É pegar ele e entregar Eu nem sei o que tá acontecendo Sim, o cara tá roubando o roleto e me dá pra quatro aí Caralho, velho E tem uma caixa Eu lembro, sei lá, escudo, o que que é, cara? E a moto, qual é? Isso aí, Noé, dá ideia pros caras Ah, você acha mesmo que os caras não devem ter pensado nisso aí? Passaram pra nós, são duas motos que estão fazendo Uma vermelha e a outra não é pra quê Entendeu? Mas já tá rodando na mídia social e tudo aí Teve um cara que pegou lá, 2700 dele roubando Ele já fez amizade com o policial, mano E por que que esse policial aqui tá de preto e os outros tá de marrom? Certo? Obrigado Valeu, valeu Qual a diferença dele pros outros? De 500 foi O senhor comprou quando? Já tem... Duas semanas É, duas semanas O senhor comprou de quem? Eu comprei lá do Vinícius Mangabeira Vinícius da Mangabeira É O senhor é da Mangabeira também? Não, né? São trabalho ali Qual é o nome do senhor? Sou O senhor já foi preso, seu Raimundo? Fui, mas já Qual o artigo do senhor? Quando eu puxava no Mato Grosso O senhor puxava pelo quê? Foi acusado de um assalto Mas foi absolvido Não, tô vendo Assalto Só puxou quanto tempo? Cadê? 40.5 Foi Qual é o nome do senhor? Sim Também Moto roubada Produtivo Nossa, moto roubada do cara, véi Coitado do cara, mano Senhora, me dê essa bolsa só, por favor Vamos fazer uma revista na bolsa da senhora Nossa, véi Pior coisa é essa, né, véi A pessoa que compra Tá armado? Ah, porque eu sofri uma tentativa de homicídio, entendeu? Tem aquilo? Tem, pode abrir, vou falar pro senhor Não tá, não tem, não tem Ah, ele tá com arma? Entendeu? Para Eu vou pegar ele? Tudo bem, tranquilo Qual é a arma que o senhor tem aí? É só um 38 que tem, entendeu? Certo Tá jóia Tá, tio, tá Falou, falou O senhor bota o capo Me deu o capacete do seu, por favor Pô, vai acabar sendo preso de novo, né, mano? O senhor bota a mão pra trás Andando com a moto roubada E com a arma na bolsa Aí é complicado, amigão Aí é difícil de te defender Vê Santos Segurança, Vê Santos Ah, cara Puxa a mão Não, não, não Deixa a mão pra trás Calminho Ele ainda tem umas tatuagens ainda Pessoal, eu decidi ligar a câmera porque a polícia rodoviária tá fazendo algumas abordagens aí E caso a gente... Essa música aí, mano Já gravaremos aqui pra ver o que vai acontecer Como é que vai ser essa abordagem Aí, PRF é muito pica, né, mano? Fogam muito pau pro PRF, véi Tira essa música aí, amigão Eles não respeitam o direito de imagem deles Mas você mantém o firmado Senhor Tudo bem Tem sim Tem uma aqui e outras na mala Sou Kaki Ah, é o cara das armas lá É, ele fica com a arma do lado dele Olha isso, mano Tem perigo, não, isso aí? Não, senhor Poderia filmar a porta Pode Eu vou mostrar Você tem respeito ao direito de imagem Sou atirador, certo? É... Meus documentos estão aqui no carro Estão na mala Vamos pegar? A arma tá no carro Tem uma aqui no banco E tem outras aqui na mala do carro Vou levantar a mão, por favor Segura a porta Arma do outro Se não me afundou Levanta a mão, por favor Vira o próximo Ok Então, homem, tem que ir atrás do carro Vamos soltar para a notificação Estou sim Estou com o meu CR O porto de trânsito E o traço das armas Estou com o 3 E o que você está no carro? Todas estão para a gente A arma tá ali no banco Estava no banco Estou municiado, ela está ali no banco Estou com o ar, não sei Estou com o que você tá onde? Estou com a minha captura lá Que tá com o meu traço das armas E o porto de trânsito Só para a pessoa de segurança Eu vou me captar a arma Eu vou pegar a arma Eu vou pegar com ela Tem que ir temporariamente Estou com o meu traço das armas Estou com o meu traço das armas Humilde Estão trocando ideia suave, né? Claro que se o cara não estivesse nesse carro aí E estivesse, sei lá Num Golf Num Monza O policial já tinha dois Dado uns três tiros De advertência no peito dele, né? Cara que é atirador esportivo Entendi A roupa da EPRF Lembra exército do americano, né? Um Golf e Sapão Não, num Golf e Sapão A polícia já tinha Explodido o carro Mas rapaziada, por que que todo cara que atira é gordo? Alguém consegue me explicar Qual que é a brisa de tipo assim Todo cara que gosta de arma assim Que gosta de atirar É atirador Todos são pançudos, tá ligado? Nem todos Seu cu que não é todos, mano Todos os caras que eu conheço Que tipo, gostam de arma Que gostam de atirar Esses bagulhos Tudo tem pança E pode não ser tipo, obeso Mas tudo tem pança Todos que eu já vi É gordo Esse daqui é o registro Ou atira ou malha Pode ser Mas a maioria não é Só os que aparecem Porra, mas é sacanagem Você tá de sacanagem com a minha cara Tá de sacanagem É a mesma coisa Você fala Não A maioria dos mendigos Não são homens É que a maioria que você vê na rua é homens E é tipo Qual que é a lógica, porra? Não sei Porque eu tô transportando ele separado Da munição Exatamente A maioria não é mesmo Você já viu? Você pegou todos Calma lá Só pra me saber Você é o fiscal de pança De atirador? Você pegou todos os atiradores Colocou tudo enfileirado do seu lado E você pegou uma trena Saiu medindo a pança De todos os atiradores do Brasil Pra você me falar Que não A maioria não é Quantos que você conhece? Pra você falar Não A maioria não é E tu fez isso? Não Mas vocês mesmo Tá falando Que a maioria que aparece É gordo Se a maioria que aparece É gordo É porque a maioria é gordo Ou vocês vão falar Que o atirador É uma sociedade secreta Tipo assim Os caras que é magro Atirador Eles se escondem Tipo eles não aparecem Eles ficam tipo Entocados em umas cavernas No meio do mato É isso que você está querendo me dizer? Se todos os caras que atiram São gordos E os que aparecem Eu vou achar que todos são gordos Gabriel Monteiro é o mesmo Mas o Gabriel Monteiro não gosta de atirar O Gabriel Monteiro ele é Ele é diferente Ele era policial Não estou falando de policial Não estou falando de qualquer cara com arma Estou falando de atiradores Atiradores Cara que não é policial Ele não trabalha com isso Ele só gosta de arma Ele gosta de pegar arma E ficar desmontando a arma E ficar atirando E vai para clube de tiro Essas paradas É tudo gordo Meu pai é atirador e é gordão Então O carro desse cara é uns 300k Bonitão o carro Ah o cara é advogado Tirador O cara é bem de vida Estamos quase tendo uma aula de armamento É bem de vida É bem de vida É bem coisa de advogado Me mandar com pasta Carabra O cara abre a mala Mano Mano é mó B.O. pra você poder andar com arma Né mano No Brasil Tipo andar Andar mesmo assim Tipo dentro do carro E tudo mais legalizado Né Só o craft e o celular Eu já falo com vocês O craft certo ali Vem lá também Deixa eu dar Vou dar uma olhada No menu Seu A numeração É claro Aguardo Aguardo Legalizado Legalizado é o caralho Se você quer andar com a arma Sei e tá legalizado Você vai fazer o que? Se você for parado na Blitz Você vai jogar a arma Pela janela do carro Eu vou dar uma olhada Caraca, que B.O., hein, mano? O cara tá cheio de arma no carro e você tá preocupado de ver se o carro é dele. Gabriel, tem quantos anos? Eu tenho 24 anos. Outra coisa, todo cara que gosta de arma, gosta de atirar esses... tem barba, né? E usa esses óculos aí. Esses óculos aí é padrão. Tipo assim, você compra arma e acha que já vem com óculos, tá ligado? Tipo, você vai num clube de tiro, você sai com barba e com esse óculos aí. E vamos aguardar aqui, né, pra ver se vão me liberar. Vamos lá. Vamos ter uma população. Vamos ter uma população. Vamos ter uma população. Vamos ter uma população. Tamanho do bagulho, mano. Obrigado, gente. Parabéns ao meu RFF, o seu trabalho, o trabalho é exalável, mas o que respeito ao jogador? E passou a mão na minha cabeça aqui e fui fiscalizado por qualquer pessoa. Minoxidia é pros fracos, mano. O bagulho é comprar uma arma, que vem a barba junto. Dioguera, muito obrigado pelo seu super, parceiro. Seja muito bem-vindo, viu? Deixa a benção, irmão. De verdade, cara. Valeu. Se eu puder fortalecer aí, rapaziada, faltou 8 para 200, cara. É nóis. Ah, esse aí nós já viu, né? Esse aí nós já viu. O cara deu o corte com a moto. Vai dar o corte? Porra, tô sem moeda agora, meu mano. Tô sem moeda agora. Porra, pode dar o corte. Cuidado com a polícia. Aí ele se empolga. Aí você me quebra, porra. Qual foi, negão da BL, porra? Ó a polícia aí, ó. Tô gravando aqui, pai. Desculpa aí, mas o cara... Fechou, fechou. Fechou. O negão da BL ali. Não, assim, o cano já tá... Fechou, pode deixar, tranquilo. Fechou. Aqui é um garra-gobre, que a gente não brinca de montinha. Não, sim. Sim, sim. Fechou. Desculpa aí, é nóis. Valeu. É, amigão, o negão da BL quase que fode o cara.